Neste vídeo de Sônia Maia Viagens, eu pretendo contar um pouco da história, das origens da Praia do Forte. Eu, neste período, eu tenho, sempre que eu vou à Praia do Forte, eu procuro fazer uma entrevista com moradores locais, pessoas que morem há mais tempo na Praia do Forte, para que a gente vá sabendo, assim, a história real do dia a dia, como este local cresceu tanto, que era uma simples vila de pescadores e hoje chegou a esse local encantador, de segurança total, de relaxe, de acolhimento autorista, procurado por todas as pessoas, não só do Brasil, como também do exterior. Então, o que eu tenho percebido, quer dizer, eu fiz entrevista já com uma vendedora de cocadas, com o seu Lucas, que é uma história viva da Praia do Forte, e ele me relatou várias, várias coisas, assim, que vale a pena a gente conhecer, certo? E também com esse bicitaxi, que é uma coisa muito útil. Neste vídeo, vocês vão ver um relato bem grande, bem detalhado, de um bicitaxi. Aqui, eu vou contar para vocês, somente fazer uma introdução, dizendo que vocês vejam, tem vários vídeos onde eu falo do castelo Garcia d'Ávila, das histórias da Praia do Forte, falo sobre o projeto Tamar, sobre a Igrejinha de São Francisco, a Lagoa Timerantúbia, a Reserva Sapiranga, as praias do Portinho, a Praia do Portinho de Baixo, de Papagente, do Lorde. Mas, na verdade, o que eu quero aqui é só preparar para que vocês ouçam o relato de pessoa que tem uma boa vivência, mais de 30 anos, da Praia do Forte, e que, com certeza, vai ser muito útil para quem quer conhecer a história desse lugar paradisíaco. Então, vamos ouvir a história de um bicitaxi que tem muita experiência sobre a Praia do Forte. Boa tarde, esse final de semana eu aproveitei, que a Praia do Forte está tranquila, para eu fazer umas entrevistas com as personagens típicos daqui. E aí, não, eu já fiz ali com o Sr. Lucas, do Coco, já fiz com a menina da Cocada, e agora você, eu sempre pego com a minha neta, você leva a gente lá no residencial, entendeu? Aí eu queria, assim, que você falasse, quando apareceu o bicitaxi aqui na Praia do Forte, o que é que você acha das vantagens de ter o bicitaxi? É vantagem para vocês e para os turistas, entendeu? Quando foi que começou? 2006 para 2007. Ah, foi. É um projeto feito para ajudar a comunidade. Pelo seguinte, como ia privatizar a cidade, né? Aí, então, como ia tirar os carros, pensamos como é que as pessoas iam se locomover, aquelas pessoas que têm menina dificuldade de se locomover, com senhora, com bagagem, mudar de posada, e ela disser, criança, digamos, do projeto da Má, até na saída da vila vai dar mil metros. Aí, pensamos, aí lançou esse projeto do bicitaxi. Antes era triciclo, só pegava duas pessoas, que era o condutor e duas pessoas. E era mais caro, né? E era mais caro, era 50 reais, o que a gente está fazendo hoje de 15. É. Era mais caro. Hoje em dia, pega quatro pessoas, às vezes pega cinco pessoas, leva quatro pessoas, mais crianças, e às vezes a corrida é pelo mesmo preço. Pelo mesmo preço. Foi vantagem, sim, porque aumentou a quantidade de bicicleta, que não seria, não foi até 2006, 2007, quando eu comprei a minha primeira, só tinha 14. Você foi um dos primeiros aqui, né? Não, dos primeiros daqui, o fundador foi chamado Papalégua. Hum. Chamava Papalégua porque ele era, a gente chamava Idaiá. Ele vendia água, então comprou essa bicicleta, entendeu? E foi comprando Ivan também. Ivan é um dos fundadores também das bicicletas. Ivan, Jefferson e Papalégua. Foi os primeiros três que teve bicicleta. E aí a vantagem é que dá um emprego para o povo da terra. É vantagem, sim, é vantagem sim, porque você é o dono do próprio negócio. Também é como pescador, é beira de praia. Quando está em alta, é alto. Quando está em baixa, é baixa também. Mas a praia do Forte é muito difícil estar em baixa, tá calmo. Não, em baixa, mas sempre tem. Não há um lugar que não tem uma crise. Não há um lugar que não chega o inverno, não é todo, é venda, é comércio, é empresa, é qualquer setor. Por exemplo, nós estamos no outono. É. Hoje até eu fiz um vídeo aqui mostrando, por incrível que pareça, esse não é um clima de outono aqui. Não, não. É todo mundo lá. Nós estamos parecendo o verão. É, a água é quente ainda, parece que a água nem chegou, parece que ele dá a impressão que você falou mesmo, que ele não é um outono. É. Dá a impressão que não é. Não, não dá. Mas geralmente isso também foi causado pela crise do país, né? O Brasil está passando por uma crise, realmente, que é tipo efeito dominó. Chega para todas as classes aí, para todo mundo. Mas, por exemplo, para o mês, eu sempre venho para o São João aqui. Aqui é movimentado. A partir do dia 18 já melhora. É. É, porque a partir do dia 18 já tem o quê? Férias. Aí só vai melhorando. Aí só vai melhorando. Aí agora só lá para o dia 10 de agosto. Agosto dá uma diminuída. É, só para o dia 10 de agosto ainda. Mas às vezes, agosto, às vezes supriendo que é melhor do que é agora. Do mínimo mais. Agosto é melhor. Porque agosto é férias na Europa. E tem muito europeu. É, muito. Agosto às vezes. Julho são as férias no sul. É, porque a gente, como a gente tem notação de tudo, então a gente tem uma base. Ah, vocês fazem? Eu gosto de tudo. Tem notação de tudo. De meio de alta, de baixa, de tudo. Então qual é o meio mais baixo para vocês? É esse agora. De maio? É, de meio de maio até o começo do dia 15 de junho. É o meio que tem menos pessoas. Não deixe de não ter, né? Não deixe de não ter. De 100%, digamos que esteja de 30%. 30%, acho que estão de 30%, 40%. Mas também no verão vocês não param. No verão é 110%. No verão a gente não para um segundo. É, 110, né? 110 por hora. Eu estive aqui, normalmente eu venho de 15 em 15. Tanto de público, de movimento, tudo. Não tem saída. Não tem saída. Então aí no verão beneficia todo mundo. De loja, condomínio, supermercado, a bicicleta, taxa, os pessoal também que vende, os artesões. Os artesões também, é. As lojinhas, todo mundo. E aqui eu acho que um fator muito grande é a segurança, né? Não, segurança aqui é... Prato Foto, na realidade, é um condomínio de ponteira fechada, né? É isso. Foi isso que o seu Lucas, seu Lucas estava me dizendo isso. Que na época de Carlos Peter, queriam que tivesse uma outra saída para Saúlip. E que ele não permitiu. Não permitiu por isso. Ele disse que ele queria uma saída só. Entrada e saída. Entrada e saída para se tornar seguro. Segura. Segura. Porque você está trabalhando com turista, para dar lugar seguro. Porque algum lugar que tem fuga aqui, 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 então é mais difícil de você controlar. Você não sabe. É. É como o Feira de Santana. O Feira de Santana está tendo um círculo. O Feira de Santana é bom cuidado. O Feira de Santana é tido? Ah, sim. Tem família lá, né? É, tem família lá. Ali é entroncamento, né? Em relação à segurança aqui é excelente. Nunca se vê nada. Agora, outras coisas... Não deixe de não acontecer. É. 100% não pode ninguém, ninguém pode ser 100%. Mas, ontem mesmo eu estava aqui na pracinha, quase que meia-noite, criancinha de colo com os pais. Aí, a senhora, você não me vê na praça lá. Ah. Não, no louro. Mas é porque vocês trabalham, né? Seu nome, no começo eu não tinha perguntado, é louro, né? É louro. Agora eu me lembrei que é louro que minha neta... Geralmente é difícil esse horário. Só se for é vindo da igreja. É porque vocês falam que horas, normalmente? Normalmente são das 8h às 16h. Ou às 18h. Às 18h, é. É permitido pelo visitar. Ah. É permitido. Ah, tem o regulamento. Tem, tem. Tem coordenador, tem tudo. Tem norma, tem édito. Tem tudo cheio de nós. Tem mais não do que sim. É. A gente não pode parar em qualquer lugar. Tem uns pontos específicos, entendeu? Quem chega primeiro, sai primeiro. Às vezes tem uma desigência, mas a gente torna controlar. Mas vocês, entre vocês mesmos, vocês se entendem, não é? É, eles se entendem. Às vezes houve uma discussão, um desentendimento. Que é normal. Quando em família existe, imagina, a gente trabalha tudo junto. Cabeça diferente, pensamento diferente, um querendo levar vantagem para o outro. E assim se vai, né? É. Porque o mundo hoje é um querendo levar vantagem. É um querendo levar vantagem para o outro. Infelizmente. Infelizmente, nós estamos passando essa situação porque alguém está querendo levar vantagem. Alguém. E levaram. E o pior, que quem leva, é quem tem, né? É quem tem, é. Só quem leva vantagem é quem tem. É. Quem tem, quem não tem, coragem. É. É, com certeza. Coragem para lutar e vencer. Agora, outra coisa que me chama muita atenção aqui na Praia do Forte, é a maneira, desde a primeira vez que eu vim, porque eu venho sempre, é como o turista é recebido. Ou turista, ou veranista, ou... ele é muito respeitado, não é? Não, ele é muito respeitado, mas antes era melhor. É? Antes era muito melhor. Eu estou 30 anos em Praia do Forte. 30 anos. 30 anos em Praia do Forte. Mas você me disse que você é de Feira, né? É, mas sempre eu estou em Feira, porque minha família é lá. Mas sempre eu estou aqui e já sou, eu não sou mais morador. Eu sou, sou residencial. Morador é aquele que mora, mas a prova mesmo pode sair. E eu não sou residencial de Praia do Forte. Eu já tenho residência fixa, então sou residencial, entendeu? Já estou aqui há 30 anos. Aí você acha que antigamente era mais... Há uns tempos atrás era melhor. Finge era meio até para o turismo, até para o turista era melhor. Porque aqui, ele só faz um L, não conhece o Praia do Forte, não leva informação sobre Praia do Forte. Porque tem Praia do Forte para oferecer, ele não sabe. E tem várias coisas, várias atividades em Praia do Forte para se oferecer turismo e às vezes ele não sabe. É. Infelizmente. É, porque isso aqui eu acho que é um paraíso, sabe. Para o Forte é um paraíso. É um paraíso. É um paraíso de acordo, vai depender do acordo, do olhar da pessoa. É. Isso é de acordo do olhar da pessoa. Às vezes chega aqui que é tanta abordagem que nem percebe. Não vai perceber. O tempo pouco também. A gente tem muito, tem muitos que vem aqui de excursão, o tempo é pouco. Ah, mas excursão não vale, é uma coisa que não é boa. Você chega... Ninguém ganha com isso. Não. O lugar não ganha. Ninguém é corrido. Ninguém ganha, não ganha. É corrido. Vem aqui, vamos lá na Praia do Forte ver o projeto da Mar. Entra no projeto da Mar. E sai, faz o olho e vai embora. Correndo e vai embora. E procura saber como é a comunidade, como foi fundada, o que foi que fundou essa comunidade. Pois é. Porque chegou esse ponto. Claro. Que isso é reconhecido a mundial. Olha, tem sim, tem. Mas senhor, teve um projeto. Teve. Para o Forte, teve um projeto. É o seu Lucas, né. Invalido o Coco, seu Lucas. Que vive aqui há 74 anos, seu Lucas é fundador daqui. Ele me contou toda a história da Praia do Forte. Da Praia do Forte, é. Exatamente. Ai, sumiu a palavra na minha boca agora. Essa organização. A beleza do Praia do Forte ninguém tira, né. É, a beleza é uma beleza natural. A beleza do Praia do Forte, natural é espantacular. Eu digo que isso aqui é como se fosse um shopping a céu aberto. Um shopping não se vê isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Você pode andar na Bahia toda, no litoral, aí. Você não vai ver uma comunidade... Não, igual a Praia do Forte nem. É, assim, atraente pro Praia do Forte. É. Mas por sair... Você viu agora isso que chega aí, as bicicletas, interessante, né. Eu vi, você viu. Saiu de Salvador. Salvador, é. Pra vir pra aqui, pra ter um prazer de ter um foco. Aí, também, Praia do Forte, primeiro foi conhecido, é, primeiro mundialmente, né. No mundo todo, Praia do Forte, é. Primeiro seu curso investiu na Europa. Nos anos 80, aqui, era só alemão. Alemão, dinamarquês, suíço, italiano... Ah, era nos anos 80, né? Nos anos 80, era. Nos anos 70, nos anos 80, era. Vai ter muito difícil, era difícil ter brasileiro. Então, eles traziam os alemães, os franceses. É tanto que esse condomínio aqui, Porto das Baleias, era só alemão. Só tinha duas casas de brasileiro. Não é porque eu cheguei aqui em Prado Pronto. Ah, aquele condomínio ótimo. É, Porto das Baleias era só alemão. Era só alemão, era só alemão. Vários alemão, só tinha alemão. Só tinha alemão. E você viu aquela creche ali, creche escola Finlassen? Não, não vi não. Pois você tem o prazer, naquela rua de trás aqui tem a... Pois creche escola Finlassen. Ele foi o responsável por esse projeto. Por que o terreno fez uma creche e deu a comunidade. Ah, ele deu? Deu a comunidade. Seu Lucas disse que ele foi o pai pra Prado Forma. Que foi um alemão. Não, foi nada alemão. Não, Carlos Pieter. Carlos Pieter foi um... Essa é a escola que eu tô falando. Essa é a escola creche Finlassen. É de Filassen. Um dinamarquês casado com um alemão. Ah. É meu patrão. Fala porque eu posso falar porque ele foi meu patrão há 11 anos de trabalho. Um ser humano espetacular. Um ser humano. Lembra? Sabe o que é um ser humano? Um dinamarquês é assim. Um ser humano. Nota 10 em todos os esquisitos. Maravilhoso. Ele fez a creche e deu pra comunidade. Comprou da mão do seu cláusco terreno. Fez a creche e deu. E além disso. Todas as crianças tinham padrinho na Dinamarca e na Alemanha. Meus três meninos tinham três padrinho. Tudo vinha da Alemanha e da Dinamarca. Eu não pagava nada. Todas as crianças não pagavam nada. 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 Era tudo de graça. Porque os padrinho mandavam verba pra sustentar os seus afiados. Ah, meu... Ah, mas só que aí com o tempo, oi, o bolo começou a crescer e o zoião, lepo. Como esse povo. Como esse povo. Um povo correto. Muito correto. Mas isso, muito correto. E não admite falha. É. Aí, quem perdeu, Prado Forte. Quem perdeu, as crianças de Prado Forte. Ah, eu não sabia esse lado. Essa parte. Eu sei da história de Carlson. Pra manter e deixar mantido, graças a Deus, que ainda ficaram as pessoas como dona... O nome dela, meu Deus. Margarete, não. A dona daquela casa, a piscina natural, hein. Prado Lorde, não tem a Prado Lorde? Casa do Lorde. Eu sei que é chamada Lorde porque era de uma inglesa. Eu dou inglesa e do suíço. Suíça. Ah, já era no suíço, é? Aí disseram que o nome era do Lorde porque ela era muito... É, é suíço. Era uma senhora, assim, muito óbvio. É, suíça. Aí é por isso que teve o nome. O dono era um magnata. Então ele morreu, a mulher pegou e vendeu. Dona... Madalena. Ah, entendi. Eu li essa história da Prado Lorde. Ela ajudava as crianças do colégio também. Então, quando eles se afastaram, dona Madalena continuou... E eles foram embora pra Dinamarca? É, foram embora. Então aí dona Dilsa assumiu. Hoje funciona o marido de dona Dilsa. Dona Dilsa que é a mãe da creche, da escola. Dona Dilsa que tem esse projeto que... Ah, mas sempre tem isso. Sempre tem isso. Ah, mas sempre tem gente boa na frente. Sempre tem. Olha, seu Lucas disse que ele... Que o povo, eles ficaram preocupados quem é que iria comprar aqui as terras e tudo. E que graças a Deus mandaram um alemão que foi assim, um pai pra quê? Que era muito simples. Que vivia aí de pé no chão. Klaus Keter era um homem. É. O senhor conheceu? Klaus Keter é um mistério ordinário. Conheceu? De uma educação. De um corte. De uma maravilha. De vários projetos pra praia do Forte. E alguns projetos de Klaus Keter foi vedado. Diz que ele só queria tudo muito ecológico, não é? Não podia até que destruísse a natureza. Seu Klaus Davi viu isso aqui não funcionava, não tava feito. Esse prédio aqui não seria feito. Esse aqui não seria feito. Porque a sede dele era aqui. A casa dele era aqui. Ah, a casa dele é... A sede da fazenda era aí. Ah, a sede da fazenda. É, a sede da fazenda era aí. A sede da fazenda. Aqui era uma vila de pescadores, né? Era uma vila de pescadores, né? Porém, aqui era a casa. Tinha aqui, tinha lá no Solar do Zap. Tinha outra também, porque a casa fica lá no Solar do Zap. Que era o chalé deles. Eu não sei. O Solar do Zap é lá depois da sede da cidade. Nesses flats nem imaginava. Não, não, não. Porque lá não gostava de muita construção de paredes. Ele gosta mais de madeira. Madeira, palha, coisa ecológica. Apesar de que aqui mantém muito a madeira. Muita madeira. Muita madeira ainda. Entendeu? O Leão está dando risada. O Leão. É? Daqui a pouco. O Vitória está... Vai jogar daqui a pouco, 4 horas. Agora, uma coisa também que eu achei interessante aqui, que no verão, que eu vim direto, eu vi foi os caretas, né? É. Isso é uma cultura que eles mantêm ainda em Prado Forte, né? Que é os caretas, né? Que eles fazem as caretas deles e representam. Dizem que era uma maneira deles brincarem, os escravos eram liberados nesse período, né? Isso. Isso é uma cultura que vem ainda dos antepassados, dos africanos, etc, etc, viu? É. É. Mas eu gosto. Mas é bom. Aqui, aqui a Prado Forte tem muita história. Muita história. E muita segurança. Muita segurança. Porque onde que você senta assim, de noite, numa pracinha? Tem segurança, tem câmara. Ah, tem câmara também? Todo modelo, quando você chegar, tem uma cama. Você que não está vendo. Ah, é? Tem, é. E chegar, dar, sair, dar. Aqui, aqui, da Renault. Aí, Renault, quem está vindo lá para cá, já está sendo filmado. Ah, mesmo? Eu nunca tinha percebido. E essa aqui é 360. Pega todo esse lado aqui, ó. Essa aqui é 360 graus. Ela pega toda essa cobertura do mar, pega tudo aqui. Essa aqui é 360. E aquela é para quem chega. Chegou, você já está filmado. Ah, é lindo. Tem outra. Tem outra. Lá na porta do ônibus, sabe, por estacionamento, tem duas. Na entrada da vila tem quatro. Não tem. No centro tem mais duas. Monitorado. Eu, engraçado, eu. As pessoas não percebem, moda as árvores. Não. E essa daqui mesmo, eu nunca percebi. É. Ah, ela é essa que você fala aqui. Essa aqui, no caso, ela é 360 graus. Ela pega toda essa área, toda a cobertura aqui, ó. Toda a parte da praia. Toda a praia da praia. Ela faz isso, ó. São 360 graus, ó. E eu nunca nem tinha visto esse tipo de câmera. Então, qualquer confusão, qualquer desavença, as pessoas sabem. Se roubou alguém aqui, a pessoa também sabe. Não adianta. É. Não tem saída. Sim, mas os moradores, outra coisa, eu tive casa. Eu tive casa durante, olha você, pra não se atrasar. É, eu tive casa na ilha, durante... Sambarica? É, durante trinta e tantos anos, trinta e oito anos. Saí, porque lá a insegurança tava muito grande. Tavam muitos problemas, muitos problemas na ilha. Sabe? Mas vamos deixar, vamos lembrar as coisas boas e esquecer, desagradáveis. Desagradáveis. E o seguinte, quando o Cláudio tava aqui, era mais a ilha. Mas teve o que ela falou, né? Quando o seu Cláudio tava vivo, era mais a ilha. Com a polícia, sincero. É. Mais segurança ainda. Uou, uou, uou. O que acontece hoje, o que acontece hoje, e o que tá acontecendo depois que o seu Cláudio morreu, não aconteceria se eu tivesse vindo. Em relação à segurança. Não, não, não. Fazendo o que aqui? Você veio da ONU? A empregada da ONU? Tá querendo o que? Vai pra onde? Ele mesmo perguntava. Se não perguntava, mandava o diretor dele. Ou a segurança dele. Não, não, assim. Se fez algo de errado em Prado Forte, não entra mais. Você tem liberdade de ficar, trabalhar, fazer o que você quiser, crescer e ajudar a crescer. Aqui não é só pra sugar, não. Aqui é pra... Crescer também. Crescer e ajudar. Não, 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 aqui não. Não vingava não. Oi, Prado Forte, quero a próxima. Se vingam o que tá vingando aí algumas coisas ainda. Olha, mas mesmo que venha a ter alguma coisa... É, mas ainda é bom. Eu acho que ainda é um lugar que tá sendo essa ação. Não tem que ter aquelas pitingas, né? Eu vou lhe dizer assim, no Brasil, viu? É, no Brasil ainda. No Brasil. Não deixa de ser porque, como eu tô falando, Prado Forte é um lugar só, é muito vigiado. Bem vigiado. E o... E o... Projeto, pode falar. Os próprios moradores, o que eu sinto aqui, é que os próprios moradores contribuem pra que essa coisa funcione, porque ele sabe que é a fonte de renda dele e se ele não fizer desse jeito, ele tá destruindo. Destruindo. Destruindo um projeto que foi feito, que é pra todos e que vale a pena. É. E que vale a pena. E que é vantajoso pra todos nós, né? É, com certeza. Um lugar seguro, um lugar bonito, um lugar de beira de praia, uma orla onde todo mundo se sente bem. Porque Prado Forte é um projeto caríssimo, né? Tem vários... Os imóveis de empresas estão ali em Prado Forte. Aqui já tem condomínio até o Iberistar, se você tem ideia. Mas o... Eu acho que o... A valorização dos imóveis... Em Prado Forte é grande, é muito grande. É uma loucura. Nós temos casas aí de 10, de 8, de 15, de 20, de quase 30 milhões. É, é uma valorização muito grande. E aqui a gente não vê assim, imóvel pra vender não, né? Não tem. Ah, procura, mas não tem. Pode botar vender pra quê? Um lugar que sempre está valorizando. É mesmo. Um lugar do meio ambiente. Você não vê nada, nada. Uma propaganda... Não, negativa de venda, não. De venda não vê. Não vai ver. Não vai ver porque tem um lugar que sempre está crescendo. É. E sempre está valorizando. Apesar disso, está sempre valorizando, né? É. Entendeu? Então isso é bom pra comunidade, pra público que morre. E pra o turista, pelo seguinte, pra do Forte só tem os nativos, os pescadores e os turistas. Pra que coisa mais agradável? Nossa. Seu Lucas me disse que a Praia do Forte, ele só se lembra de três famílias que moravam aqui e que saíram e que com certeza hoje se arrependem de ter saído, sabe? Porque o que se vê é que os moradores, eles recuaram, eles moram na parte de trás da casa e a frente é sempre o negócio. Sempre o negócio, sempre o negócio. Então eles têm a ponte de rir. A rua principal, a vila em cima. A frente de rua é um centro de negócio. É, é o shopping. É como a Avenida Paulista. É a Avenida Paulista da Praia do Forte. É a Avenida Paulista da Praia do Forte. Com certeza. É a Avenida Paulista, é todo o negócio. Aí como a pessoa se beneficiar desse projeto, faz o que eles fazem? Aluga a frente e mora no fundo. E mora no fundo e tem seu lucro ainda, né? Tem a sua sobrevivência. Sobrevivência e que tem que zelar por ela. E tem que zelar por ela. Exatamente. E tem que zelar. Eu sei que aqui a gente não vê uma propaganda. É, aqui é tudo de bom. A conversa foi boa, muito obrigado. Falou, foi um prazer mesmo, prazer mesmo. Tá bom. Falou, meu querido. Tchau, falou. Obrigada. Tá bom, é um prazer, tchau. Tá, tchau. Então, se você gostou desse vídeo falando sobre tudo da Praia do Forte, você dê um like e inscreva no meu canal.